É o normal Não, é o normal Não tirou Na regra fez um punho lá mano Controle chipado lá Já tava com o controle da Razer Misturado com a Nacon Aí o Nacon pegou pausar Nossa Nossa Que da hora Que da hora Que da hora Vai dar mais de 15 minutos É larga 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 como assim? ai eu odei não 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 a Monique aqui para fora Monique eu não sei eu estou pegou fora deetra pôlou a Monique bater em mim pegou fora deetra ah velho eu agora não consigo nem entrar eu fiquei zona Mano, estourou a minha roda, eu rodei, eu não lembro Ô Monique O Monique está fazendo uma corrida da mudinha Olha lá, pegou de novo, velho Olha lá, velho Olha lá, velho Fala aí, Monique Não, vou dar um finalzinho ali, cara Fala aí, Monique Ô, Marcão, nasceu depois que ano a gente passar de mina, eu não entendi ainda Ah, errei Nossa, errei Meu Deus Tô ficando zonzo, não dá Imagina a seguir em primeira pessoa então, que delícia Nossa, velho Mano, eu errei, cara, eu tava longe pra caralho Eu tô pegando a perspectiva do que é direita e esquerda, velho Fala aí, Monique, mudinha Mano, eu sei nem pra onde eu tô aí não Aí, ó, acabei de beber um... Monique, sua mãe ligando, Monique Tô ficando medido Monique, sua mãe, Monique Fala com a gente Meu Deus Ó, Monique tem que sair, mano, concentra ela aí Tá certo, assim que é bom Eu não vou pra onde eu sair sem querer E aí, eu fui falar pro... pro fundão Depois eu vou ver o trânsito que tem Nem com a HBR dá pra ver o final dessa pista aqui, velho Acabei de beber um goroto, é loucão Ela é gente Que legal Um fala que a rodinha tá pegando fogo O outro fala que é loucão Não, mas ela pegou fogo meu, mano Ela estourou e eu rodei não, ali Vixe, velho Eu vou gravar aqui, se não der aqui Então eu vou gravar, né Ai, tô loucão já, Monique Monique Que legal Que legal Que legal Que legal Ó, pra quem não passou ainda, tá aqui no começo A Monique não errou até agora e não acabou a corrida, tá Nossa Ih, agora ficou laranja o rolê Ah, não Eu caí Ah, eu vou até lá no final É só pra ver quando é que ele dá isso aqui, velho E é que vocês não vão passar, né Isso é todo Não vou não Ah, é só abrir o mapa aí, né Ah, a Monique tá lá perto mesmo Olha lá Eu caí Como que é essa daqui Ah, é a Monique caindo Coitado Mano, é muito longe Abre o mapa aí pra vocês, né Chegou na bandeira dos EUA, moleque Ah Cheguei na bandeira do Nova York Ah, eu apertei pra esquerda, era pra direita Mano, eu não acredito nisso Eu nem cheguei, eu sei o que vocês estão falando É a Monique de Hollywood É a Monique de Hollywood Marcão, aperta pra direita pra você ver Aham Esse cara é mal É, pra direita não É Ah, mano, vou me dizer que você passou a primeira parte Caramba, velho Tem primeira parte isso aqui? Não Não Depois tem que voltar É Depois tem que voltar pra fazer o surtito no reverso aí, ó Ah, eu vou colocar em primeira pessoa, velho Se eu quero, eu coloco em primeira pessoa Caramba, cara que riso Nossa, o carro ali deu uma... Opa, quem tá em primeiro aí? Quem tá em primeiro aí? O primeiro Ah, vai tomar no seu zóia Ah Ah Não, tenta isso Não... Tem que tentar Tem que quatro pessoas conseguiram Nossa, tem uma amarelinha parada no meio da pista ali É eu? Você acha que eu vou voltar tudo aqui? Meu Deus, foda-me, eu vou tentar acelerar daqui mesmo Não deu certo, não Nossa Olha isso É uma só? Tem que ir e voltar, velho Morreu o Marcão Morreu o Marcão Morreu o Marcão Morreu o Marcão É duas rodas? Não, é ponta a ponta, eu acho O Marcão morreu já? Correu Caiu? Ele pegou o check, né? O check point Peguei o check point Ganhei Ah, não, 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 eu mudei Ah, não, 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 não Então cai no mesmo lugar de novo, velho O carro rodou, velho, olha que porra. Olha isso, mano, carro filha da Wend 4 rodas. Ganhei, galera, foi mó aí, hein. Caraca, velho, que... Mas cansei, cargadinho. Ah, rodei. Paulo, vim pra minha atenção, hein. Ganhei, foi mó aí, foi mó, foi mó, mas ganhei. Fez código de carro voador, é isso? Ganhei, ganhei, não importa, ganhei. Não importa, não importa. Cê é louco. Cara, a primeira pessoa é mó facinha, velho. Eu não cheguei nem na colorida que cês falaram aí, velho. Eu já caí já de novo. Que virou isso aí, ó, não tem que fazer, velho. Quem fez isso aqui não tem que fazer? Quem conseguiu fazer isso aí? Quem virou essa pista aí? Que virou essa pista aí? Pra que lado que eu vou agora, gente? Passa aqui por mim. Isso, obrigado, velho. Nossa, mano, alguém tá voltando aí, hein. A Munique tá doidona. Ah, não, ah, eu fiz merda aí. Nossa, eu tô louco, velho. Não é pra outras pessoas, gente. É mó facinha. Eu tô com lança aí, gente. É só cê controlar o pontinho só. Tá, mas aí tá jogando. Não dá pra concentrar e desconsultar, velho. É muito louco, ah. Que que é? Muito louco aí, cara. Não, não, cê louco. Ah, rodei, cara. Não, 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 não. Não, não, não. Que? Cheguei só lá no ano. O Munique parou? Alô. Não, não pode parar. Parar, tem que... Não, mas tem que quatro completar. Se não, a gente vai ficar pra sempre aqui. Ah, mano, é bom. Alô, que bonito. Mano, tem meia hora. Ah, vai se lascar. Vai ficar igual a Munique que vai parar antes. Mano, tem que completar, velho. Tem quatro pessoas completando. Eu tô falando. A primeira pessoa não dá a tontura ali. É só se controlar o cantinho da tela ali. É. É isso. Esquerda e direita. Esquerda e direita. E cê não se perde no esquerda e direita. Porra, esquerda. Não, e em primeira pessoa não dá a perder, velho. Se você perder esquerda e direita em primeira pessoa, cê... E aí, primeira pessoa, eu tô fora. Vamos ver o Luiz Henrique, o Luiz Henrique. Ai, mãe, pega ele. Não, deixa quieto. Tem um segundo. Vai lá. Tem um segundo. Nossa, mano. É grande demais essa porra. Cê é louco. Não dá, não. Ah, não, não, não. 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 Balança aí. Balança aí. Quem tá lá longe lá? Ramon? Era ele e o Ramon, nossa. Ah, não, não é o Ramon. É o Ramon e... Não, não é o Ramon, não. É o Felipe que tá lá na frente. É o velho. Não, eu... É... Eu sei lá, cara. Ah, só sei que eu rodei de novo. Não, desisto em conta, só. É o carro. É o Felipe que tá lá na frente, lá. Ô, Marcão, você é um controle chipado. Não. Não. É, amor. Vamos ver o que, né? Carca, quanto cê pagou? Fala pra mim que eu vou lá comprar um. E olha aqui, ó. Mandar links. Ó, a Monique resolveu jogar. Cai, 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 cai. Não, vai correndo. Se for devagar nesse aqui, cê vai chegar aqui amanhã, velho. É. É isso. Mas se for devagar ele não sobe, caralho. É, ele não sobe também. Não, não, mas... Tem que parar o carro na rampa também. O Felipe errou agora. Não, 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 não. Ah, velho. O Felipe tava no finalzinho, né? Marcão, vai vendo aí, mano. O que que é o... Eita! Ah, já era, já. Falei de novo, tudo nossa, cara. Tá bom, tá indo bem pra caramba, ó. Quem tá ali na frente ali? Explodiu o carro. Nossa. Pô, chegou na vermelha, o meu bagulho deslizou, cara. Primeira vez que chegou lá, deslizou. Ô, tô confundindo direita e esquerda aqui, mano. Ah, mas isso aí é normal de vocês. Você não sabe o que é 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 normal. Parado, véia, chega. É normal. Meu. Vai cá, filha da puta, tipo de parada? Mano, eu cheguei lá e demorou pra caralho, velho. Já bem, né? Como é que 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 é caralho? A rodinha tá pegando foguinha foda, tá? Meu Deus, por favor. O carro de coisa sozinho, mano, vai tomando c***. Ah, não, 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 não. Olha, caí em cima do looping, ó. Pronto, ganhei a correnta polícia. Ah, eu não tenho essa cagada aí, velho. Eu não tenho essa cagada. Olha ali, doutor, Michael. Deixa eu ver. Alguém passando aqui embaixo aqui, ó. Era o Monique. Nossa. Nossa. Quero ver alguém chegar aqui. É isso aí, Gabriel. Eu saí do looping, joguei pra mim, joguei pra cima aqui. Eu fui girando, até caí aqui. Deixa eu ver se você entende, velho. Não vai, hein? Nossa. Muito forte, velho. É só deixar o carro cair, velho. Isso aí, mano, vai demorar, hein? Pera, Monique. Eu vou botar o Malvão e já volto aí, velho. Não teve o segundo, não? Só o Marcão passou? Só. Só o melhor, só o melhor, só o melhor passou. Só o... só o controle turbo, só. Só o turbo? Só o turbo? Ótipado. Mas diminuou o fardo in, né, Marcão? Colocou o carro com a tela de transporte lá e foi. Mais ou menos disso. Chegou rápido, né, lá? É. O Monique chegou quase lá no final, com 4 minutos. O Marcão, ele saiu com 4, chegou com 6. Tá, porra. Cadê? Não, não. Mas não tô entendendo esse meio de transporte. Cara, chega na vermelha aqui, ele dá uma desviado, cara. Você já pegou o checkpoint aí, já? Checkpoint? Que isso? Aquele negócio lá que você passa. Sabe por que tá um bugão amarelo lá na frente? Eu cheguei. Eu troquei de cor. Eu troquei de cor, mas me deu merda. É, você troca, mas não usa 3 vezes, ó. Vamos, Monique, desanimar meu. Puta, mano. Não é lá, véi. Eu não troquei de... Se troca de cor, é rampa. Eu não troquei nenhuma vez. Eu cheguei a trocar de cor. E vai vir. Chega lá na frente, parece que vai perdendo velocidade. Meu carro vai bem devagarzinho. Meu carro parece que ele tá desgovernado, que é andando de uma hora pro outro. Meu carinha já tá tremendo aqui. O carro vai pra um lado, porra. Que porra. Que porra. Que porra. Que porra. Que porra. Olha a boca. Nossa. Caralho. Ai, nervoso. Vai, pessoal. A mão tá louca, o pedão de goró. Nossa, pode ter, mano. Olha o tontinho. Olha, na hora que ele troca, é. Na hora que ele troca, ele sempre... Eu tô longe, Marcão. Não, eu já tinha passado a bandeira lá. Tinha passado até a bandeira azul. É, dos Estados Unidos eu passei. Passei uma lá que nem vive, porra. Ah, desiste. Pegou a Monique ali parada. Nunca saiu da azul. Eu vou por aqui mesmo. Eu vou por aqui mesmo. Não, não. Não, não. Foi 13 minutos ainda só. Só. Felipe terminou. Olô, foi o Felipe errado, velho. Ficou quietinho, né, vagabundo. Felipe fechar o play. Marcão que terminou play. Oh, não. Tá gravado aqui. Marcão que pôs o... o controle de tudo. Não vale isso não, hein. Marcão mandou o Percedex lá. Ô, mano, por que vocês não tá errando? Não é possível que vocês não tá aparecendo aqui no fundo. Ah, eu tô vendo aqui por baixo aqui mesmo, filho. Você vai por baixo? Checkpoint é em cima, Zé. Ai, você também tá parado, Zé. É em cima, em cima mesmo? É em cima. É em cima. Na hora que você sai do... Na espiral, você já pega, já. Vou dar uns riscos lá, filho. Na hora que você sai da espiral, já... Já cai em cima do checkpoint. Ah, eu segui muito longe dessa porra, Zé. Tá bom. Mano, eu quero longe do cara não sair da azul ainda, mano. Eu tô a meia hora aqui rodando. Mano, ele vai ficar trocando de cor. Tá chegando no vermelho. Eu vi. Você vai chegar agora no vermelho, Ramon. Vai lá, continua. Tá chegando. Nossa, é muito ótimo. O carro parece que tá perdendo velocidade, mano. Não, só não... Eu não soltei o R2 de uma vez, cara. O carro tá na rosta. Não, você também. Quanto mais terminar, melhor. Eu terminei. Aí, ó. Vai chegar. Cuidado. Controla bem o carro, que ele dá uma deslizada no vermelho. É, na hora que ele vai trocando aí, ele dá uma deslizada no vermelho. É, na hora que ele vai trocando aí, ele dá uma deslizada no vermelho. Vou controlar o que é onde. Eu não tô me enxergando nada, velho. Tá malucão de goró. Tá malucão de goró. Tá malucão de goró. Você quer que eu enxerga o que é mim? Não, você quer. Iuuu. 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 Ó, só uma dica pra todo mundo chegar no vermelho lá. Na hora que eu chego no vermelho, dá uma batida. O bico direito do carro dá uma batida ali. Então, tenta, na hora que chegar, controlar bem o carro. Devagarzinho. Chegou. Tá tentando agora, Munique? Não, Munique tá parado ainda. Tá tentando ficar parado. Eu tô cafundindo a direita e a esquerda. Eu não achava que era tão longo assim não, o negócio, cara. Na hora que eu comecei ali. Marcão, depois manda seu tempo lá que eles colocam aí na pista. Só não fala que você tá com o autor personalizado ali. O jogo personalizado. Tira o pendrive. Vai ter esse cara aí. Não, o HD dele não é original do Play, tá ligado? Então, ele já tem esquema, né? Ó, o meu carrinho que tá rápido, Munique tá devagar. Calca, eu não sei ela. Tipo, eu não soltei o R1, R2 nenhuma vez, cara. Não, eu terminei sem soltar o R2, cara. Foi no máximo o R2 segurando. Ah, eu também não parei de acelerar não. Eu tô indo. Controlar a força aí tá ferrado. Eu tô cafundindo a direita e a esquerda. Eu não sei. Eu gosto de se manter no meio disso. Tá chegando, Gabriel, no vermelho, hein? Esperto. É, eu vou chegar ali, o carro vai deslizar e eu... Não, então. É porque ele dá uma batida no canto direito, então fica esperto, velho. Na hora que você chegar ele vai controlar o carro. Aí, ó. Tá vendo? Você viu que ele dá uma batida? Mano, eu não... Ah, agora já era. O resto é normal. Só continuar agora. Ó, termina essa porra aí logo, velho. Vai se perder. Termina aí, né? Você tá jogando também? É, sim. Eu tenho que terminar a mesma vez. Eu não tenho skill. A gente sabe, mas termina aí, ó. Ah, não, 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 não. Ah, Gabriel, tá de brincadeira, hein, velho. Tá de brincadeira, velho. Aí, quando eu cheguei ali... Quando eu passei aquele vermelhinho, não deslizei, eu consegui passar. Ah, eu já caí, eu já cheguei ali três vezes, já, velho. Porque eu cheguei no vermelho ali, que eu bati. Eu vou chegando ali, eu vou vendo não sei quanto chegando ali, eu vou emocionando ali. Ah, eu nem olho. Eu só foquei no carro, velho. Eu só foquei em mais nada, velho. Só no carro e onde ele tá ali. Não olhei mais nada, nada, nada. Mas ficou olhando lá pro meio. Pra ver se tá chegando alguma outra cor. Eu só fiquei olhando no meio, onde o carro tá passando, velho. Se não... Ah, mas pelo tempo ele não vai passar mesmo. Nossa, vinte minutos rodando de ponta-cabeça que ia até o bicho. Vai fazer eu errar, cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Pensa. Aí, mano, cala a boca, velho. Desconsulta a minha concentração. Cadê a Monique que não tava mais parada ali, ó? Agora eu sou a última. Agora eu caí. Eita porra. Olha isso aí que eu fiz, velho. Pegou checkpoints aí. Tá risada, mano. Pegou checkpoints. Não. Puta merda, velho. Estouro, dois, caiu. Double kill. Tô olhando quem tá mais na frente. Aí não dá pra fazer. Deixa eu ver se a Monique tá. É o Kevin. O Kevin é o que tá mais na frente. Mentira. Mentira que é a Monique. Olha, a Monique tá quietinha, ó. Deixa, deixa. Passou, ela passou. Deixa a Monique. Ela passou. Passou ela. É a corta. Não, é a terceira. Diz que é a corta. Vai explodir, Monique. Cadê? Ela vai cair antes do mundo cair. Ela caiu quase de onde eu caí, cara. Foi um pouquinho mais pra trás de onde eu caí. É. 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 O que? É. Fica olhando pra dentro curva. Ela tá tonta aí na hora. Não, aperta em primeira pessoa que não fica. Só aperta aí, ó. Fica só andando o negócio. Nossa, tá começando a dar tontura. Olô, olô. Eu não aguento, mano. Boa, eu já tô direitão, pô. É uma boca. Eu tô analisado. Ela tá longe. Tô longe de chegar. Tô longe de chegar. Tá ali óbvios querendo sair fora da pista. Fica aí, velho. Caralho. Caralho. Olha, mano do céu, velho. Luiz tá hardcore. Luiz tá hardcore, ele tá andando nos cantinhos, velho. Dos dois lados, ele tá andando. Caralho. É, eu não ando no cantinho, eu não ando, pô. É louco. O cantinho é minha orientação, velho. Eu iniciei tudo aqui na rampa. Agora eu quero acertar o carro, mano. Não, 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 não. Não, 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 não. Tenta mais... Ah, deixa aqui. Ah, cansei. Ah, não, não quero. Ah, vai tomar no cu, velho. Continua aí, velho. Eu quero jogar a próxima corrida logo. Ah, o Luiz já chegou na preta, ele já passou as outras. Ah, tá perto então. Isso aí, consegue, velho. Tá quieto, Gabriel. Tá quieto, Gabriel. Ele quase errou, Gabriel. Tá quieto, Gabriel. Ele quase errou. Ah, mano. Olha o final ali, cara. Ele fez a risada. Os caras... Ah, moleque. Não tô nada, eu tô tontão aqui. Ah, velho, eu vou multar o Kevin, mano. Ele fez toda a risada bem, faltava pouquinho. Ó, ali já fechava. É mais umas seis voltas ali, ó, Luiz. Mais umas seis. O Luiz me multou, mano. O cara tá concentrado lá, se tirou a concentração do humano, velho. Aí, mano. Eu erro a direita, a esquerda, a cara. Acho que é isso, porque eu tô da autônica. Nossa, o Gabriel manda um bugado ali. Nunca que muda a cor dessa porra. Acho que eu fiquei da autônica aqui, ó. Olha, mano, chegou aqui um bagulho... ... um carro vagabundo. Tô chegando na pontinha da outra só, mano. Nossa, o Gabriel bugando, olha aí o Gabriel bugando O Gabriel é bugado mesmo Olha isso cara, mano Ah, não sei O Gabriel é bugado demais velho Rolô O Gabriel é bugado O Gabriel é bugado É o Gabriel do Redkit Eu passei um carro ali Continua o meu lugar Do Redkit Bem na hora que ele coisou ali Nossa, o Gabriel é bugado demais mano Não, foi Redkit mano Não tem como resiste Mas vou ficar em 5 Eu não vou dar respawn não Ficar em 5 Nc Eu não fui lá na corrida eles ficaram Eles sem Eles sem quinta Tô mal no cu mano Esse bagulho que vocês falam que não dá de cor Tu dá o teu no cu, só me ajuda Ai velho Ai velho Quanto cê deu azuis do primeiro e com a cara de fora velho Quem quer? Cala a boca Embaraça de ver Não falei nada demais Tô doido da unidade de gorô Tchau 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 Tchau